Olá pessoal, quando ligamos o Bluetooth ou conectamos nosso smartphone a um computador, aparece o nome do seu Galaxy S8. E se pudéssemos mudar isso? Nesse vídeo vou mostrar como fazer isso. Acesse a tela de aplicativos deslizando para cima ou para baixo. Então entre em configurações. Agora desça até o final e toque sobre o dispositivo. E aqui você terá a opção nome do dispositivo. Apenas toque e então coloque o nome que preferir. Lembre-se de que esse nome será exibido quando for conectado por todo e qualquer Bluetooth ou notebook, entre outros meios. Obrigado por assistir nossos vídeos. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!